Deus me enviou Isso por Deus, por Deus pecados Não me trouxe, eu pede o dom, meu Pai está O que Ele vive, nosso tempo é de amor Você também pode Porque Ele diz que vou não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E quando em fim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então. E quando em fim chegar a hora em que a vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Porque Ele diz que vou não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. E quando em fim chegar a hora em que a vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está.